Juliano Romã, ele fala, todo o apoio é a Cufa, Celso Taí de Preto Zezé. A minha pergunta segue com receio. Desfavelizar ou refavelizar, ele pergunta. Ou dito de outra forma, a melhor coisa que poderia haver para o favelado não seria poder finalmente sair da favela? Todo mundo quer sair da favela. O meu sonho é que a gente tenha um déficit habitacional em que o país viva sem nenhuma favela no país, porque não é orgulho nenhum existir a Cufa. Para mim, existir a Cufa é uma vergonha. A Cufa tem que ser coisa do passado o mais rápido possível. Agora, se você não tem um projeto real de habitação, de segurança, porque também não adianta você dar casa para as pessoas e a milícia e o tráfico tomar as casas dessas pessoas porque você não tem segurança. E também ter um programa de transporte capaz de fazer com que a pessoa não sofra tanto porque mora mais longe do seu trabalho. Então, eu acho que o ideal é que a gente viva num país sem favela. E morar em favela não deve ser orgulho para as pessoas, o que não precisa ser, sinceramente, uma vergonha. Porque você pode ser que você prefira ter cabelos longos, mas você não precisa ter vergonha de ser careca. Gostei dessa comparação. Tchau, gente. E aí